Queremos uma foto sua de biquíni em Cancun. Não, senhora. Nunca terás. Então entra no meu Instagram, pelo amor de Deus, bloqueei agora, Fernanda, para o meu Instagram. Senhora vai embora agora. Eu adoro uma foto de biquíni. Não, amiga. Nunca terás. Meu corpo é do meu marido. Nunca terás. Gente, que polêmica. O teu corpo é só do teu marido? É só do meu marido. Jura? É. Não tem decote, não tem quadril de fora. Mas você acha que eu botando como eu tenho uma foto minha, você vai acabar olhando? Eu espero que não. Eu fico escandalizada. Jura? Jura, você acha que eu estou errada? Acho. Por quê? Porque você está mostrando o seu corpo que é do seu marido. Porque o meu corpo é de Deus também. Eu sou templo do Espírito Santo. Por que eu vou ficar mostrando o meu corpo por aí? Ai, me dá dez motivos. Não tem dez motivos. Ai, eu te dou. Eu adoro um like. Eu adoro me sentir bonita. Eu adoro autoestima. Eu adoro me ver de biquíni. Seu corpo é só do seu marido? Jura? Não era para ser polêmico, né, gente? Vestir-se com modéstia é rudimentar. É o básico para qualquer mulher cristã de verdade. Os comentários eu deixo com vocês.